Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai falar sobre duas formas de você divulgar a sua gráfica rápida, tá? Então a primeira forma é você criando folhetos E você deve estar pensando, pô, que ultrapassado criar folhetos Mas eu vou te dizer o seguinte Eu ainda tenho muitos resultados usando a divulgação com os folhetos, tá? Então, meu, eu faço os folhetos, entrego na região, entrego nos locais aqui como comércios Entrego nas casas e tem um menino também que às vezes, tá? Eu chamo ele e ele entrega aqui na redondeza do bar Então tem um, vamos dizer assim, uma resposta muito legal Por quê? Alguns clientes, eles têm uma idade um pouquinho mais elevada Ele não consegue mexer muito no celular, não associa o que é Facebook, Instagram E eles não estão lá, vamos dizer assim, pela idade que tem E muitas das vezes eu me entrego o folheto e eles olham assim Nossa, lá tira foto 3x4 Nossa, lá faz chefex Nossa, lá você faz cartão de visita, tá? Pedreiro, pessoal um pouquinho E eles olham os folhetos e gostam E guardam, falam, eu vou indicar E acabam pegando esses folhetos e entram em contato Ou se não, ligando Tem muita gente que liga ainda pelo telefone Não pelo WhatsApp, pelo telefone normal, perguntando E também eles olham o endereço e falam assim Ah, na rua tal, vou lá, tá bom? Obrigado, não sei o que Eles sempre guardam esse folheto E eu acabo distribuindo na região, nos comércios E tem uma diferença muito legal Tem um retorno muito bom E aí você deve estar me perguntando Mas, Lucas, anúncios online também dá muito bom Sim, a gente consegue divulgar, criar anúncios no gerenciador de anúncios Não é na opção de impulsionar quando você abre seu Instagram e clica lá em impulsionar, tá? É uma forma que você, de uma outra forma Seria no gerenciador de anúncios Onde você consegue lá ter mais opções, vamos dizer assim Ter mais controle sobre os seus anúncios Sobre o que você está anunciando Ao invés de você usar lá o impulsionar, tá? O impulsionar você vai usar só para divulgar seu Instagram Para ganhar seguidor, vamos dizer assim Essa é a realidade Como eu aprendi isso, tá? Bom, eu não fiz curso Nossa, eu vou fazer um curso voltado para a área Não, o que eu fiz foi pegar conteúdos na internet, tá? Foi conteúdos que, meu, fui lá, garimpei, procurei Como fazer anúncios, como fazer isso E, para falar que eu não fiz um curso Eu peguei um curso na IUDEM, tá? Sobre anúncios E fui, fiz o curso Aprendi alguma coisa O resto eu fui ali batalhando Errando, tá? Fui gastando dinheiro, sim Porque fazendo teste, mexendo ali, fazendo ali E aí eu consegui divulgar para o Brasil Sobre os serviços de gráfica rápida Entregando na casa do cliente Também faço na minha região Então se você pegar esses dois Esses dois paralelos, vamos dizer assim Anúncios e folhetos Você consegue divulgar sua gráfica No seu bairro muito bem Colocando seis reais por dia Você consegue fazer um barulho bem legal No seu bairro, vamos dizer assim Criando anúncios E eu também fiz até anúncios no YouTube Da minha gráfica no meu bairro Para você ter ideia Fiquei mó feliz Falei, nossa, está rodando ali Do nada assistindo o vídeo Tem lá Eu falando e eu clicando em pular Foi muito bom, muito legal Então você tem que fazer isso daí, tá? Fazer, correr atrás Aprender, estudar Ir atrás desses conteúdos Para você não perder, tá bom? Para você não ir perdendo Outra coisa bem legal Faça anúncios direto Não faz dois dias Para Faz um mês Outro mês também faz Vai, mesmo que seja seis reais por dia Você tem que anunciar Você tem que divulgar sua marca Para você ter mais visibilidade Para as pessoas te conhecerem, tá? Outra coisa Não adianta você gastar Quinhentos reais de anúncio mensal Ou Você coloca duzentos reais por dia Cem reais por dia Se do outro lado da tela Quem está atendendo o cliente Não sabe vender Não sabe conversar com o cliente Não sabe sobre os produtos Demora para responder Não responde Então você tem que Meu, lá Pegar isso daí E mudar Colocar outra pessoa E você cuidar somente das artes, tá? Porque fica muita coisa para a gente Então Faça isso Então Se você não sabe sobre vendas Pesquise Tem um livro muito bom Que eu estou lendo Estou terminando ele Vou trazer aqui para vocês No canal Que é o Bíblia de Venda Vou deixar o link na descrição Para você conhecer Então Lá você aprende Como Atender o cliente Quais são as objeções Como quebrar ela Quando o cliente fala Ah, tá caro Lá você vai aprender Eu não cheguei ainda Eu até pulei Página para frente Para clicar Lê isso aí Mas falei Não, vamos pegar o fluxo do livro Para a gente ler inteiro Então Tem muitas coisas Que você deve aprender O que dizer Quando o cliente Diz que tá caro Será que ele tem dinheiro Será que ele tá jogando Só uma objeção Para você abaixar o preço Como Fugir dos descontos Como Ganhar Como que estar o cliente Porque Pelo que eu aprendi Estou aprendendo Você tem que se relacionar Com o cliente Criar um vínculo Para você depois Fazer a venda De uma forma natural E nada de chegar Quer cartão de visita? 200 reais Não Não é dessa maneira Tá bom? Meu nome é Lucas Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Estou gravando Esse vídeo Já é a terceira vez Mas estou muito feliz De estar voltando A criar esses conteúdos Até o próximo vídeo Falou Tchau, tchau Meu amigo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON